Curiosidades científicas sobre o inverno. Por que o vento assobia? Por que quando começa a anovar é menos frio? Saiba mais sobre essas e outras curiosidades sobre o inverno através da galeria a seguir. Sionofobia. A sionofobia é o medo da neve, especialmente se a pessoa ficar presa na neve. O termo é derivado das palavras grega Sion e Pobos, que significa neve e medo, respectivamente. É uma das fobias mais curiosas que existem. As pessoas que sofrem de seropobia temem o inverno muito antes de começarem, e elas veem o canal do tempo ou consultam o tempo constantemente para controlar quando uma tempestade de neve pode cair. Sua origem é geralmente devido a uma experiência traumática que envolveu a presença de neve. As pessoas mais frias do mundo. O município de Oimia-Kong, Rússia, localizado no leste da Sibéria, detém o recorde da temperatura mais baixa já registrada em um lugar habitado pelo homem. Esta temperatura incrível foi de 71.2 graus Celsius. Conforme registrado nos registros, esse registro foi alcançado duas vezes, em 11 de fevereiro de 1895 e em 10 de janeiro de 1982. Efeitos psicológicos do inverno. A ciência encontrou uma ligação entre o inverno e a depressão, especialmente em pacientes que sofrem de transtorno afetivo sazonal. Isso pode ser atribuído a várias razões, tais como a diminuição da luz solar pode atrapalhar o relógio interno do corpo, levando a sentimentos de depressão ou que a mudança de estação pode atrapalhar o equilíbrio dos níveis de melatonina no corpo, que desempenham um papel fundamental nos padrões de sono e humor. Dizem os especialistas da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, é o há como fato surpreendente. Um estudo recente publicado na revista B. Vural and Brian Sciences, concluiu que os pensamentos violentos tendem a diminuir durante o inverno, já que os níveis de violência e agressão são mais altos em climas quentes. Efeitos físicos do inverno As estações do ano representam uma força poderosa em nossas vidas e quando o inverno chega, como quando o verão acontece, ninguém passa despercebido. O clima pode ter um profundo impacto em nossa saúde e nosso bem-estar. E a ciência descobriu que isso pode afetar um grande número de aspectos, da criatividade e a nossa suscetibilidade ao desenvolvimento de enxaquecas. Assim, em um estudo de 2015 publicado no T. Jornal of Adash and Pine, os pesquisadores pediram 66 pacientes para fornecer relatórios diários de dor de cabeça por vários meses, descobrindo que os pacientes sensíveis à temperatura experimentaram significativamente mais dor. Cabeça no inverno em comparação com outras estações. A hipótese é que essas dores de cabeça podem estar relacionadas a vasos sanguíneos e alterações circulatórias, que o clima frio poderia agravar. A grande visão dos renos Algumas renas que vivem no círculo polar vivem em completa escuridão durante várias semanas do ano. Para se adaptar a esta situação escura, uma pequena área de tecido atrás da retina chamada tapetum lucidum muta de cor. Um dourado nos meses de verão e um azul no inverno, que permite aos olhos das renas detectar a luz ultravioleta e enxergar no escuro. O olho humano não tem essa qualidade, mas muitos mamíferos gostam de cachorros, morcegos ou cavalos. Efeitos do inverno no sexo A chegada do inverno é acompanhada por uma menor probabilidade de desejo sexual. Porque temos menos desejo por sexo? Basicamente, porque a produção de hormônios de testosterona diminui de novembro a abril no hemisfério norte, e depois soube constantemente da primavera e do verão, com um pico notável em outubro. É por essa razão que as taxas de reprodução aumentam com o mês de junho, é o mês com a mais alta taxa de concessão. Além disso, um estudo realizado pela Universidade da Tasmânia, Austrália, sugeriu que os padrões de hibernação de nossos ancestrais são os culpados da queda da libido. A hibernação diminuiu o metabolismo e os impulsos sexuais diminuíram, pois aumentaram sua carga calórica e dormiram mais, explicou Margarete Austan, coautora do estudo. Por quando quando a neve fica muito menos fria? Notamos isso toda vez que neva. Temos a sensação de que, embora ligeiramente, a atmosfera parece mais agradável quando está nevando. Por que motivo? A ciência explica isso para nós. Acontece que os flocos de neve, formados por cristais de gelo, prendem o vapor de água enquanto eles caem. Esse vapor acaba no gelo, mas é claro, A passagem do estado gasoso como vapor de água para o estado sólido como o gelo libera o calor. Assim, toda vez que neva, há uma liberação significativa de calor na atmosfera. Hipotermia. Os invernos frios podem causar condições médicas com risco de vida, como a hipotermia. A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo de uma pessoa cai abaixo de 35 graus Celsius, de acordo com a Mayo Clinic. Baixas temperaturas e sensação térmica podem fazer com que a temperatura corporal de uma pessoa diminua em apenas alguns minutos. Baixas temperaturas também podem causar queimaduras, pele e tecidos. Para evitar hipotermia e congelamento, é importante manter toda a pele coberta e seca durante o tempo frio. Antes da hipotermia ou congelamento, a primeira coisa a fazer é aquecer o paciente para aumentar a temperatura corporal. Curiosidades sobre flocos de neve. Todos os flocos de neve têm seis lados. Eles são simétricos, transparentes e refletem a luz como se fosse uma joia de luxo. De acordo com o Guinness World Records, em 28 de janeiro de 1887, um floco de neve com 38 centímetros de largura e 20 centímetros de espessura caiu em Fort Keogh, Montana, tornando-se o maior floco de neve já observado. O floco de neve médio cai a aproximadamente 4,8 km hora. Uma única tempestade de neve pode lançar 39 milhões de toneladas de neve. O escuro do inverno. No inverno, temos muito menos horas de sol, o que significa que recebemos menos quantidade de luz solar em comparação com outros meses e nossa pele produz menos vitamina D em conformidade. E já sabemos que a vitamina D é muito importante nas defesas do nosso corpo, pois está envolvida na função imunológica, no crescimento de células e ossos e na absorção de cálcio do corpo, entre outras coisas. Inverno aumenta a criatividade. Sentir frio ou calor pode trazer diferentes tipos de criatividade. Assim, em um estudo de 2014 publicado na Acta Psicológica, os pesquisadores descobriram que as pessoas que recebiam uma almofada quente, uma xícara de chá quente ou que estavam em uma sala com uma temperatura bastante alta, eram melhores desenho criativo, categorizando objetos e pensando em ideias de presentes para outras pessoas. Por outro lado, aqueles que vivenciavam o frio eram melhores em identificar metáforas, em conceber novos nomes e em planejar ideias de presentes abstratos. Os pesquisadores supõem que o calor ajuda as pessoas a se sentirem psicologicamente conectadas e mais generosas com as outras, enquanto o frio pode estimular uma criatividade mais abstrata, já que as pessoas tendem a se sentir alinadas das outras. Às vezes neve onde menos você espera. Você não ficaria surpreso em ver neve no chão na Sibéria, Rússia, ou mesmo no condado de Minnesota, é o A, quando você viajar para esses lugares durante os meses de inverno. Mas esses locais não têm o monopólio das nevascas. A neve pode tocar desde o deserto do Saara até o Havaí. Até o lugar mais seco da Terra não está imune. Em 2011, o deserto do Atacama, no Chile, por exemplo, recebeu quase 82 centímetros de neve graças a uma rara frente fria na Antártida. Quantas águas estão na neve? A quantidade exata de água contida na neve pode variar significativamente dependendo de como a neve foi formada, mas, em média, 12 centímetros de neve forneceriam um centímetro de água. Por que são as noites sem nuvens no inverno tão frio? As nuvens têm uma influência incrível no clima da Terra. Por serem formados por uma espessa camada de vapor de água, massas de nuvens se transformam em filtros solares que refletem grande parte da energia que vem do Sol para o espaço exterior, isto é, as nuvens dificultam o calor recebido durante o dia. Dissipa-se durante a noite, assim, em dias sem nuvens, as temperaturas caem formidadamente favorecendo a geada. Os animais no inverno O inverno traz muitas mudanças para o mundo ao seu redor. Durante o inverno, alguns animais migram, o que significa passar para outra área por uma temporada. Em geral, os animais vão para o Sol para áreas mais quentes. O movimento da espécie também tem a ver com as mudanças no habitat. Migração não é apenas ficar quente, pois alguns animais são forçados a abandonar seu habitat normal devido a mudanças em seus alimentos e a introdução de novas bactérias ou vírus, devido à mudança climática, onde eles têm pouca resistência. Outros animais começam um período de hibernação durante o inverno, passando a maior parte da temporada quase dormindo. Além de mudar suas localizações e hábitos, Alguns animais também podem mudar sua aparência. Animais como lebres e raposas podem mudar sua coloração para misturar melhor em paisagens nevadas ou até mesmo obter um pelo mais espesso para manter uma temperatura corporal mais alta. O cálculo da sensação térmica Como a sensação térmica é calculada? O frio ou calor que sentimos, independentemente da temperatura real, é o que chamamos sensação térmica e é determinado pela umidade, a velocidade e a direção do vento, a nebulosidade, em relação à diferença térmica entre a pele e a combinação de temperatura e vento. Assim, por exemplo, se o termômetro mostra 10 graus Celsius, o céu está claro e quase não há vento, é provável que nossa sensação térmica seja de 7,5 graus Celsius. O assobio do vento Por que ouvimos esse tipo de assobio quando está ventando? Não só isso pode acontecer no inverno. A chave é quando o vento sopra com grande intensidade. Essa força faz com que, no caso de encontrar um obstáculo em seu caminho, a área de passagem do ar em movimento se estreita e acelera, causando esse som particular sibilante. Quer seja a fenda de uma porta ou de um cego, o vento se esgueirará por seus pequenos orifícios e produzirá esse som. No inverno mais geridos estão propagados. Quanto mais as pessoas à nossa volta estão doentes, maior a probabilidade de sermos infetados. Muitas vezes, muitas vezes tossimos ou espirramos sem ter cuidado quando o fazemos e não temos a precaução de lavar as mãos depois, o que faz com que os germes expelidos durante a tosse ou espirros possam viver tranquilamente em superfícies como maçanetas, mesas e cafeteiras. Por duas horas ou até mais. A temperatura registrada mais baixa. A Antártida atualmente tem a menor temperatura registrada. Em 10 de agosto de 2010, os cientistas registraram uma temperatura de 93,2 graus Celsius, no Planalto Antártico-Antártico, de acordo com a NASA. A Estação de Pesquisa Soviética de Vostok, na Antártica, também registrou uma temperatura muito baixa em 21 de julho de 1983, menos 89 graus Celsius. Em Prospect Krihek, no Alasca, o registro foi estabelecido em 23 de janeiro de 1971, com menos 62 graus Celsius. Consequências do frio para a saúde. É mais frio e, entre outras coisas, o frio é uma das causas da disseminação de rinovírus, responsável pelo resfriado comum ou pelo resfriado comum, já que muitos estudos já mostraram que vírus que causam resfriados em humanos são replicados, muito mais facilmente nos ambientes mais legais. A Terra está mais perto do Sol no inverno. Nós discutimos isso no começo. No Hemisfério Norte, a Terra está mais perto do Sol durante o inverno. Perto de 3 de janeiro, a Terra atinge o Triélio, sendo quase 5 milhões de quilómetros mais próximos do Sol do que no Afélio. Quando é mais distante do Sol? Por volta de 5 de julho. O fato de que a Terra se move cerca de 1 km por segundo mais rápido no Priélio do que no Afélio, torna o inverno 5 dias mais curto que o verão. Registros de neve. A cidade de Aomori no Japão é a cidade que suporta mais neve do que qualquer outra no planeta. Como curiosidade, em 21 de fevereiro de 2013, a Estação Meteorológica Oficial do Japão registrou a maior queda de neve de acordo com registros históricos que datam de 1977. A cidade de Aomori no Japão